Nós vamos agora descobrir quais são as gafes no trabalho. Se você anda fazendo coisas erradas aí no seu trabalho, saiba que isso pode te complicar. Eu fui até o consultório do Flávio Moura, consultor de empresas, e ele disse o que não fazer para não cometer uma gafe no trabalho. Olha aí. Olá, tudo bem? Tem alguns profissionais que cometem muitos erros no ambiente de trabalho que podem comprometer a sua imagem. Como, por exemplo, não respeitar os procedimentos internos da empresa, como não pode fumar, não pode vir vestido com determinado traje, não pode vir vestido com a roupa do time de futebol, por exemplo. Ou questões no dia a dia do comportamento, como não respeitar os limites de relação entre um e o outro, usar da intimidade para conseguir algo, ou até mesmo demonstrar essa intimidade no dia a dia, isso pode comprometer bastante e vai comprometer a sua imagem também. Mas uma coisa que é imperdoável é aquele profissional que sai de uma empresa, vai para o mercado e sai falando mal dessa empresa, abrindo informações confidenciais, e aí um dia acaba voltando para essa empresa e aí como fica a sua imagem. Ou mesmo, se um concorrente, será que o concorrente contrataria essa pessoa? Será que ele não falaria mal desse novo emprego no futuro? Isso com certeza vai deixar a sua imagem abalada e descrédito, com certeza. Não saia por aí fazendo isso não. Evite todos esses comportamentos e apresente sim bons resultados. Defenda a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho. E saindo dali, leve as suas experiências positivas. Pense nisso. Sucesso e até uma próxima.